Nação Celeste, engana-se se você acha que a mídia de Minas é a única que fica feliz quando o Cruzeiro vive seus momentos ruins, delicados, deploráveis, coloque o sinônimo que você quiser, tá? Muito pelo contrário, a imprensa de Minas é simplesmente a ponta do iceberg que nós conseguimos enxergar mais claramente porque é a mídia, digamos, caseira. É onde se concentra o Cruzeiro, mas por trás de toda essa mídia, né, de onde o Cruzeiro se concentra, a mídia de São Paulo, a mídia do Rio e de outros centros, pode ter certeza que eles amam enxergar o Cruzeiro nesta situação, salve pouquíssimas exceções, tá? Vou trazer um vídeo aqui que você vai ficar com certeza muito revoltado, que é um vídeo do programa Posse de Bola, muito conhecido, né, com figuras conhecidas, mas de opiniões duvidosas, vou colocar dessa forma, você chama da forma que você quiser, tá? Onde é levantado pelo Juca Kifuri uma bola negativando, naquela ocasião, esse vídeo é da sexta-feira, então, na própria sexta foi quando ocorreu o anúncio, né, da renovação de contrato com o Luxemburgo, no dia seguinte ao jogo contra o Náutico. Então, é o posto de bola da sexta-feira, onde o Juca Kifuri levanta a bola pra poder negativar a possível continuidade do trabalho do Luxemburgo, que vai acontecer, né, o contrato está renovado. E aí, o Arnaldo dá a sua pincelada, o Mauro César Pereira também dá a sua pincelada, e gente, é como tá no título, chega a ser nojento, chega a ser nojento. Porque, certo é o que aconteceu no Cruzeiro nos dois anos, né, que a gente permaneceu na Série B. O errado é o que está se visando fazer pra próxima temporada, algo totalmente diferente, algo mais grandioso, ao mesmo tempo mais próximo da possibilidade de acesso, com pessoas mais competentes, com mais cancha, né, no futebol. Enfim, isso é errado, né, o certo é apostar no Felipe Conceição, no Mozart, o certo é apostar no Ney Franco, o certo é apostar em jogadores deploráveis, vulgo João Lucas, né, vulgo um monte aí que a gente poderia citar aqui rapidinho, Eduardo Brocchi, Norberto, essa rapaziada toda, me desculpem esses jogadores, mas não tem nível pra jogar no Cruzeiro. O certo é isso, o errado é tentar trazer o Maico como conseguiu, trazer o William, Felipe Melo, trazer jogadores dessa cancha pra mesclar com a juventude. O errado é isso, né, mas beleza, os caras que entendem, os caras que são campeões, os caras que fazem ou já fizeram história dentro de campo, né, enfim, é muito blá blá blá, muita historinha, bora acompanhar o que foi dito, e eu quero ouvir a opinião de vocês nos comentários, mas por favor, deixa o like também. Essa é a capa na ação, projeto com, abre aspas, né, projeto com luxo e matos de 2022, não é animador para o Cruzeiro. Vou trazer aqui então a fala a partir desse momento, vocês deixam a opinião de vocês, repito, programa Posse de Bola, tá, que imagino que muitos de vocês conheçam, mas se não conhece, pelo menos as figuras que ali vão estar, com certeza vocês já devem conhecer, bora lá. O que permaneça com Vanderlei Luxemburgo à frente não é animador para a torcida do Cruzeiro. Eu não sei o que mais é necessário ele não fazer para que as pessoas se convençam disso. Eu, se fosse cruzeirense, estaria absolutamente com a alma no pé ao saber que a intenção é a manutenção do treinador. É, ainda não é certa, né, Juca? Então tem essa questão para ser resolvida nas próximas semanas. Mas eu entendo o seu diagnóstico, concordo. Muito bem. Senhores, fechamos aqui o episódio 181 do podcast Posse de Bola. Obrigado, Juca. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Mauro, direto de Montevideo. Segunda-feira tem mais com o pós-decisão da Libertadores, Flamengo e Palmeiras. O Mauro trará informações importantes. Ficamos por aqui. Mauro, aproveita agora que você não tem nada para fazer. Vai lá, toma uma cerveja, fica o dia inteiro passeando aí, só esperando a hora do jogo, não é? É, seria bom, né? Mas não será assim, será diferente a rotina. Eu só queria falar rapidamente isso, cruzeiro, gente. Não dá para entender, né? Não dá para entender, né? É, realmente. Compostar em jogadores, jogadores veteranos, o mesmo técnico. Pô, como é que pode? O Botafogo mostrou um caminho bem diferente aí para conseguir o acesso. Muito mais pé no chão, muito mais competente, muito mais realístico, sabe? O inverso, praticamente, né? O inverso. Aposto todo um técnico improvável, que deu certo, é verdade. Mas na contratação dos jogadores, procurando no mercado jogadores baratos para jogar uma Série B, por resultado. Então, você vai fazer o Maicon, o Manuel, quem mais? Pelo amor de Deus. E assim, o próprio Alexandre Matos. Os trabalhos do Alexandre Matos nunca foram assim, nessa dificuldade. Como é que vai ser o trabalho desses inteligentes? Foi um trabalho na bolança, né? Exato. Contratando muitos jogadores. Como é que vai ser agora? É impressionante, cara. Assim, é incrível, é incrível. Como é que ainda se acredita nisso? E se aposta... Só falta ter o seu ferreiro de bom. Pois é. E o técnico do Cruzeiro, ele... Não, porque eu fico, mas precisamos disso, daquilo e do outro. Como assim? Eu fico... Precisamos de quê, amigo? Pelo amor de Deus. Que vocação. Que vocação. É... Chega... Chega a ser até ofensivo, né? Tem uma parte final ali que o Juca... Que o Furi até... Ele brinca, né? Isso não... Bom, enfim, né? É... Só falta trazer o Perrela agora, né? Enfim, é o tipo de coisa assim, gente, que é... É nojento, realmente. É a mídia. É por isso que o YouTube, os criadores de conteúdo no YouTube... Não estou falando só criadores de conteúdo para o Cruzeiro, não, tá? Estou colocando de uma forma geral. É por isso que os criadores de conteúdo daqui, hoje, acabam sendo muito mais vistos do que esses sujeitos. Né? Nas mídias tradicionais. E acabam que a maioria apelou para migrar para cá. O Poço de Bola é um programa do YouTube, dentro do All Sports. Então, assim, é por esse tipo de coisa, sabe? Cada vez mais tem menos credibilidade. Quem fala a verdade, quem fala na cara o que pensa, mas de uma forma honesta, acaba ganhando mais espaço. Quem acaba expondo situações nojentas, deploráveis, de uma forma, sabe, muito suja, apenas, né, por cunho próprio de pensamento, sem fazer uma análise sincera da situação, acabam cada vez mais caindo na descredibilidade. Essa é a verdade. E ali a gente tem algumas pessoas nesse naipe, né? Pessoas que perderam espaço, primeiramente, na mídia convencional e agora estão tentando cavar espaço numa mídia tradicional, mas que não vai conseguir alavancar. O próprio All Sports, com todo respeito, tem programas lá com figuras conhecidas que, cara, que simultaneamente não chegou a 50 pessoas assistindo. Ninguém quer ver Juca Kifuri, Renato Maurício Prado. É umas figuras assim, claro, que você não consegue, sabe, olhar aquilo e falar, velho, opinião bacana. Olha, né, embasada em coisas bacanas. O cara estudou pra falar aquilo, ele se planejou, ele verificou alguns pontos cruciais pra chegar naquela conclusão, não. Isso não é apenas o que os caras pensam na cabeça, o que os caras vêm na mente. É simplesmente você ignorar o que o Luxemburgo fez no Palmeiras recentemente, um comentário desse. É você simplesmente ignorar o que o Luxemburgo fez no Cruzeiro agora, nessa temporada. É você ignorar o sucesso do Alexandre Matos como diretor executivo de futebol. Esse tipo de comentário que a gente acabou de ver. Enfim. Bom, nação, aquela fala nossa é contra tudo e contra todos, cara, pode ter certeza que ela nunca vai se valer tanto em 2022. É a virada de chave. E já estão vendo que isso vai acontecer. Já estão começando a latir. Já estão começando a espernear. Mas pode ter certeza, viu, ô bando de Zé Ruela, que o Cruzeiro vai voltar. Mas vai voltar muito maior do que já é. E acima até, né, daquilo que já foi. Pode ter certeza. E olha que pra ser maior do que já foi, é um trem grande, viu, fi? É um trem que em Minas Gerais, pra começo de conversa, não se tem como se embasar. Porque só existe o Cruzeiro. Ponto, acabou, né? A nível nacional, a gente já incomodava. Mas vai incomodar cada vez mais. Pode ter certeza disso. Comenta, nação. Talvez alguém aí, enfim, é, acaba compartilhando da mesma opinião que acabou de ouvir. E se fosse o caso, respeito. Tá respeitado. As opiniões aqui são pra realmente ser colocadas nos comentários. Então, deixa a sua. E vou respeitar se você discordar de mim e concordar com a rapaziada aí. Mas o projeto do ano que vem é animador. O que foi feito de cagada foi em 2020 e em 2021. Um projeto idealizado dentro desses dois anos que, na verdade, né, foi de qualquer maneira. Aí sim a gente pode colocar como, né, não confiáveis para a torcida do Cruzeiro. Mas o que está se vendo pra 2022 nos deixa muito, mas muito animados. Comenta, nação. Deixa a sua opinião. Já deixei a minha aqui, beleza? Likezão nesse vídeo, hein? Pra nos ajudar a engajar cada vez mais aqui os nossos conteúdos. Fico por aqui. Até a próxima. Eu fui e... Tchau!